O que você precisa? Olha o seu shampoo que você veio comprar Calma aí Olha o seu shampoo Prontinho O lugar é nas fontes Sacolinha do ladinho Prontinho Isso, agora vamos E você comprou, meu amor? Deixa eu ver esse shampoo Que legal Agora vamos pra casa? Sim? Tá escuro Tá muito escuro Só pra mim Nós vai chofer